E aí Olha o flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track Faz amor Olha o flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track Feita do PSG, teu time nunca teve essa questão identitária Você já tá vendo mano que a situação atual tá um pouco já precária Eu sou de outra zona Você tá vendo que é uma questão hierárquica Em questão Mbappé ou Neymar Tu tá vendo já tô dominando a área Eu já cansei de falar de Mbappé e Neymar Eu prefiro falar sobre vidas Eu já cansei de falar de futebol que fazem gols Mas encontram sem saídas Eu não sou do PSG Quando fico no quase Eu sei que meu time não tá numa boa Mas dando meu melhor mesmo na pior fase Eu já paro pra pensar sobre as saídas Tu tá vendo mano que pra mim teu cuzão tem a saída Parcero, parcero, uma rua sem saída Que também podia ser uma cilada irmão Mas vão pensar um pouco além Olha só que tem outra opção Tem a rua sem saída E também tem a saída do buraco Entende que a saída é só um ponto de visão? É, só um ponto de visão já entendi Mas sabe que eu vim da favela Amo hip hop e ele é uma mulher Beco sem saída por isso que eu vi ela Mas você não vai entender Eu sei, você sabe que isso é esquisito A rua também não tinha entrada e nem saída Mas tô fazendo história e eu falei lepípedo A gente já viu ela Tu tá vendo que tem várias donzelas Várias princesa que são a cinderela Mais diferente como é na favela Como é que foi o rap feito aqui Tu tá vendo mano, olha só Que isso daqui você é um lock O rap é mulher Só que o gênero parceiro sempre foi o hip hop O gênero musical é o hip hop É o rap Disso eu sei Eu falei que É uma mulher Pois Todo orgasmo que eu dei Para esse beat Presta cultura E eles guitaram de vibe tesão Então não vem falar que tem gênero musical Aonde cola branco, preto e ladrão O beat gozou Tu tá vendo meu amigo atindo o peito e fala até sorrindo Como geralmente até acontece Esse beat sempre esteve fingindo Ei, pera o papo que é boboca Tu tá vendo, olha só que isso daqui é o fight Um preto, branco, amarelo Pelo visto mano é o beat da Rekkaid É o beat da Rekkaid Eu entendi, você é o igu O seu corpo frio no IML Apelidei aquela porra de iglu Mas, eu vou te explicar Pois cê sabe que agora na... Desanda Como que finge orgasmo? Você fica com as pernas boas É isso, barulho pra esse round aí família! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Snorimak É isso Diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Dopré É isso NL 1 a 0 e tudo que vai Volta Solta o beat Tá geral rendido né? Porque esse beat cê está ligado Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido E vem! Uou! 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 Eu sei que a gente falou de orgasmo De uma forma inteligente De uma forma racional Não é só falar que tem bala no pente E não é só falar que tem flowzinho instrumental Mas, vou te explicar que cê é animal Pois cê sabe que agora eu lembro o que fiz Eu lembro de tudo o que eu fiz Cê quer um pis? Ele gaguejou É a perna bamba desse oponente A mina guarda bamba é com orgasmo Você é da perna bamba gaguejando Porque tem mão na minha frente Uou! Como é que na batalha mano eu sou o primeiro Agora eu entendi a feita PSG Quando tem alguém que é grande você é um baita pipoqueiro Uou! 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 Eu não sou um pipoqueiro Mas você tem que entender que você tá na estudante Se você é galinha pra você eu jogo milho Se isso é o caldeirão estoura o sino de traçante Então para! Pera aí! Mais um pouco! Sabe? Dou um berro! A gente já puxou alguns dias Que cê tem olho puxado e a gente puxando ferro Cê lembra daquela mina com orgasmo? Ela sempre foi o meu tesouro É que eu tô comendo a mulher do Midas A galinha porque eu tenho os meus ovos de ouro! Uou! Agora eu posso mandar? Sabe que eu curto o clima Você é a galinha e tem os ovos de ouro Então seu ovo de ouro você tá sentando em cima Calma! Você que tá choncando Mas cê sabe que agora você é a cinderela Ele chocou os ovos de ouro E nasceu o pintinho com a bunda amarela Tu tá vendo mano? Não era tu que manda pro IML Não é o pintinho Bunda amarela Pele amarela Eu sou japonês e a cor da minha pele Essa é a etnia Você já tá vendo como é que eu falo de dores Realmente a amarela é a minha pele Agora tu entendeu o que são cores e valores É cores e valores Se amarelo eu sou quase um cara solitário Não sei que você é nessa fita Mas eu vou deixar você ganhar porque eu sou solidário Não! Eu tava só mentindo pode pá Mas sabe que agora eu trago essa informação Você é amarelo e eu sou preto Quem vai buscar seu freestyle e seu talento? É o amarelo ou o azulão? Uoooooooooooooo! Eiii! 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 Olha só eu não sei quem vai buscar o meu talento Não sei se é o amarelo ou não sei se é o azulão Mas eu sei que tu falou que tem um cara solitário Se esse é o caso eu dou um abraço aqui nos do ilusão Eiii! 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 Como é que a casa é teu desmancho Enquanto você é solidão Aqui nessa batalha é aqui só Lido ou Punch Eiii! Terceiro!!! 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 Tá a vibe da hora Terceiro round nessa porra Quem que é Terceiro Round grito o quê? Grande!!! Duas rimas 5 vezes Caralho Solta o beat O Gabriel arrastando a batalha EiiI! Eiii! Eita porra, bonguepada de novo, faz tempo que não tem terceiro round na final de bonguepe. Vamos animar que bonguepe é resistência igual nós, é underground igual nós, certo? E é isso, vou até puxar o vento de sabotagem. É isso. É, só tem que tudo vira drill, né? Isso que é foda. Eterizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu amo hip hop, levanta sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver! Sangue! Se vai escorrer! Sangue! É no drill, se matem caralho! Você é o Zuluzão, cê tá de lace. Zuluzão é Pantera Negra e não Blackface. Vou te explicar porque cê desce do tamanco. Caralho, Zuluzão, a Rochelle te deu um maço até você ficar branco. Você é um loki, pode dar tapa, eu quero que se foda se dá xarope. Então, pare aí, pensa, eu tô louco, tô tá vendo mano que aqui sem caô. Pode mudar até de cor, tipo ato até ficar indolor. Eu não quero xarope, eu não quero xarope, eu quero produto Sivone. Sabe o que é o produto Sivone? Eu que me beleza, o rap e o microfone. Cê tá que entender, mas cê sabe que eu faço assim. Xarope era pra curar a tosse, hoje em dia eu vou ser chapa de linha. Você tá vendo que eu sou um personagem, pode passar toda a tua maquiagem. Tu tá vendo, passa a maquiagem, o coração corrompe o mal que age. Para e pensa, ô babaca, tu tá vendo, faço a linha. Passa a tua sombra que tu vai viver na minha. Eu vou viver na sua, não esquece, eu sou poder. Até porque eu vou explicando, mano, eu sou o Dopré. Cê fala de maquiagem, mas eu que sou cruel. Com minha make artificial, virei maquiavel. Você é maquiavel, olha só, tá em perigo. O meu castigo foi vir aqui bater num amigo. Você é meu amigo, te bateu um bang feio. Tudo bem, sou campeão, um fim justifica o meio. Justifica o meio, eu sei. Isso é um infeliz. É desculpa pra todos os erros que comete e fiz. Então para, peraí. Pois cê sabe que a dor tá na pele. É amigo, é friends. Cê é pior do que a série. Nunca vi essa porra. Então na tua referência eu quero que se foda. Cometeu o erro, mudou do interior. Tenho orgulho dos meus erros, pois me torno quem eu sou. Você nunca viu essa porra, mas cê sabe eu, Fleonardo. Vai ver essa porra agora, olha o beat, tendo orgasmo. Agora cê entendeu. Não mudar quem eu sou. Nem se você viesse da mata, você ia conhecer o interior. Era um pouco sinceramente, você veio com a queda. A tua rima, parceiro, logo foi uma merda. Aqui no Air Friends, você já fez feio. Treina a round, foi um pouquinho diferente, porque aqui tem um homem e meio. Cê é louco, família. Essa é a final, terceiro round, mano. Os moleque representou pra caralho, tumultuou certo. De verdade, parabéns, cê eximaram pra caralho, mano. De verdade, eu já vi vários sinais, esse cara já viu vários sinais, esse também, certo? E de verdade, mano, se você viu essa final, você foi privilegiado de conhecimento. Barulho pros caralho e pra vocês aí. E aí, agora é voque com máxima consciência e intensidade, certo? Você que começou? É. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré. Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Snormackes. Levanta só uma mão e segura pro Enelie Dopré, certo? E é isso. Quem levantou a mão, uma coroa. Lembrando de tirar o lixo do calçadão, certo, família? Cê é louco, a gente tá deixando o calçadão enquanto tá errado. Vinte, vinte e uma, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, não vou ter, pode parar, vinte e oito, guarda, guarda, guarda. Aê, diferentemente, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Snormackes. Nossa, o lixão vai contar, é. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e dois, vinte e dois. Duas, vinte e três, certo, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, uma caralhada pra lá. E aí, família, de verdade, menor, você merece.